Olá, muito prazer. Meu nome é Biel e hoje eu vou fazer uma entrevista com a minha mãe, Camila Páscoa. Então, aí vão as perguntas. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Então posso começar com as perguntas? Pode. Praia ou montanha? Montanha. Frio ou calor? Acho que frio. Bolacha ou biscoito? Bolacha. Música preferida? Saver keys. Gosta de futebol? Não muito. Esportes ou videogames? Esportes. Gosta de estudar? Sim. Copa do Mundo ou Olimpíadas? Olimpíadas. Muito obrigado pela participação. De nada.